Pai Maurício, posso acender velas no dia de finados? Pai Maurício, posso acender velas no dia de finados? Pode nos auxiliar também, inscrevendo-se no canal, curte, compartilha, deixe seus comentários no nosso vídeo, deixe sua opinião sobre esse tema e vou pedir para ti também escrever aqui como é a doutrina da tua casa, de que maneira ela trata essa situação com o dia de finados, tá bom? Bom, vamos lá, no último domingo eu fiz uma live falando sobre o dia de finados em Umbanda e gerou algumas dúvidas, algumas questões e eu recebi também alguns questionamentos, mesmo tendo feito a live. Eu vou até pedir para você, se não assistiu a live, volta aqui no canal e assiste a última live que você vai ver aí onde eu falo do dia de finados em Umbanda, tá? Bom, vamos lá, pergunta, a questão, a dúvida foi, e ainda me mandaram mensagem, tá, Pai Maurício, afinal um bandista pode acender velas no dia de finados? Aqui, eu vou ter que responder com uma outra pergunta, afinal, você entende o porquê está fazendo isso? Bom, vamos focar no dia de finados, primeiramente, dia de finados não é uma data comemorativa da Umbanda, é uma data da igreja católica. Óbvio que eu entendo, muitos terreiros seguem esse dia, mas isso não é uma data para o Umbandista, até porque o culto à nossa ancestralidade, o culto aos nossos antepassados, ele se dá em todas as giras nos nossos terreiros, porque Umbanda é o culto da ancestralidade, né? Onde a espiritualidade vem para se manifestar, a nossa ancestralidade espiritual também se manifesta dentro de nossos terreiros, a sabedoria é trazida através dos nossos guias, vinda do passado, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém veio antes e nos traz esse conhecimento. Então, Umbanda é o culto à ancestralidade também. Então, dessa maneira, vendo desse ponto de vista, eu quero dizer que todas as giras nas nossas casas, quando a gente louva, quando a gente cultua, quando a gente chama preto velho, caboclo, boiadeiro, exu, pombagira, crianças, a gente está reverenciando a espiritualidade, a ancestralidade e aqueles que partiram. Tá? Então, Umbanda é a reverência à ancestralidade todos os dias, tá? Tendo em vista que não é uma data católica, eu pergunto, por que acender essas velas? Tá? E mesmo então que se você sinta a vontade e tenha a necessidade, é preciso deixar consciente algumas questões. Tá? Vamos lá. Acender a vela. Acender a vela é sempre uma coisa que é muito comum nos terreiros, mas as pessoas acabam fazendo isso tudo no automático, tá? E aí houve outras questões aí, tá? Mas, Pai Maurício, o senhor falou do culto à ancestralidade de outras culturas que oferecem comida, que oferecem bebidas, que oferecem velas para os ancestrais, né? Isso não quer dizer que pode estar chamando outros espíritos que podem manipular essas energias e também se beneficiar disso. Então, eu não posso estar atraindo esses espíritos para a minha casa ou para o meu terreiro. Vamos lá. A gente tem que partir que isso é outra coisa. A gente partiu do dia de finados e agora vocês estão fazendo concepção, falando de outros espíritos se beneficiar da energia, das oferendas aos antepassados. A gente precisa entender assim, ó. Retirar a energia de alimentos ou de bebidas ou de velas, isso não é uma coisa que qualquer espírito faz. Do contrário, imagina a baderna que ia ser. Restaurantes, bares, lancherias, fast foods, onde há comida a todo momento. Então, o espírito está com vontade, ele vai ali e se alimenta. E aí, por que dessa maneira ele iria para nos obsediar, como algumas pessoas chamam, né? Ir lá aos espíritos enviados por quiumbas para nos vampirizar e tirar nossa energia? Por que fariam isso? Se eles podem ir em qualquer lugar onde tem alimento, bebida, comida, etc, etc, etc. Entende como a gente acaba banalizando a situação? Como se todo espírito pudesse manipular a energia dos alimentos, né? A mesma coisa é da luz. Ah, mas daí uma chama está lá, o espírito que está em negatividade, está nas trevas, enxerga a chama da luz, tá? Volto para a mesma pergunta. Restaurantes no dia dos namorados. Jantares, a luz de vela. Ao interior, no interior de algumas cidades que ainda não tem luz elétrica, né? Imagina que chorna que seria a vida dessas pessoas, que dificuldade se ao acender de uma vela chamasse espíritos, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa quebrar de uma vez e tem que se livrar, principalmente você é um bandista, tá? Eu vou perguntar de novo, pense por que você quer acender essa vela. E aí você vai entender qual que é o conceito. Aí você precisa entender naquilo que é um bandacree, como ela vê essa situação, né? E aí você vai fazer uma reflexão de ver se é realmente necessário acender essa vela. Eu vou dizer que cada um sabe como lida com o seu luto, com suas dores e a sua devoção. Não vou dar pitaco aqui. Até porque a gente sabe que também tem algumas vertentes de umbanda que aproveitam essa data do 2 de novembro para fazer o culto ao moluio aos pretos velhos, né? E dentro dessa cultura há uma reverência, há uma oferenda para as almas. Enfim, se faz isso e alguns terreiros vão à cruz das almas fazer. Mas a gente cabe lembrar, isso são para algumas doutrinas que acreditam dessa forma e a gente respeita de toda maneira. Mas só precisa deixar claro, 2 de fevereiro não é uma data onde um feriado ou uma comemoração ou algo tem a ver com umbanda, tá? Isso tem a ver com a igreja católica. Então não tem a ver com umbanda. Vamos lá, então, pai Maurício, então eu não posso acender vela. Acender a vela na umbanda, para nós umbandistas, como em qualquer religião que existe a questão da magia envolvida, a gente precisa entender que ao acender uma vela, ali está o elemento fogo, né? O fogo é o símbolo do plano mental, né? Para acender uma vela, é uma forma também de ativar a tua intenção, o teu pedido. E o fogo auxilia isso para enviar isso mais rapidamente para o plano espiritual. Na chama, as forças da natureza são ativadas. A união da cera e do pavio, do fogo, do ar, que são consumidos ali naquela chama que está queimando, ela representa em síntese todos os elementos da natureza. A vela em si simboliza as forças da natureza. Quando essa vela está acesa, ela simboliza a individualização da vida crescendo. Ela representa a ascensão da luz, do espírito e pode ser considerado como um elo entre os seres humanos e os seres superiores. Então, assim, para isso, para acender uma vela, você sabe que precisa focar, firmar a cabeça e ter intenção. Acender uma vela por acender no automático não vai causar efeito nenhum. Então, acender uma vela tem que estar firmado, tem que estar intencionado. Então, a intenção nesse momento é tudo. Vamos voltar falando da intenção na visão da Umbanda. Acender uma vela é um ato mágico, um ato religioso, como eu já falei aqui. Então, quando a chama é acesa, é direcionada e porque essa chama também deve ser rezada, aqui no canal a gente tem um vídeo falando como acender as velas. A gente firma essa vela, a gente reza essa vela, a gente mentaliza isso para estabelecer uma conexão da pessoa ou da entidade ou com o objetivo que vai ser realizado essa vela e para que pedido for feito. Então, existe uma intenção e um direcionamento que se estabelece aí. Na prática e mecanicamente isso ocorre da seguinte forma, a energia mental e emocional revocada sai do corpo e encontra a energia da chama, ali como eu já expliquei. E nesse momento ela entra num fluxo da chama que se alonga e expande para um outro plano, outra tela planetária, onde os nossos guias, os nossos entes, os nossos orixás, como você chama na tua doutrina, o anjo de guarda, enfim. Aquilo para que você se dedicou ao acender aquela vela, aquilo que você formou, aquilo que você mentalmente e emocionalmente evocou. Então, esse cordão ígneo faz o transporte da intenção e estabelece a conexão. E após tocar essa tela mental, essa tela planetária que liga os dois universos, físico e espiritual, retorna para o corpo da pessoa com as bênçãos ou a energia da qual você está buscando. Então, por isso é tão importante acender uma vela e você tem que ter cuidado como faz, como faz, não de maneira errada. É preciso estar firme e ter um propósito. Então, a tua concentração, sendo bem focada com o objetivo, nunca pensando em compromissos, nunca pensando em coisas exteriores ou nunca pensando em dolo e perda. Afinal de contas, você é um bandista, precisa entender de uma vez por todas. A morte não é o final, é a continuidade do caminho. Na live eu falo, que o senhor destranca ruas, que diz, na hora da perda, a gente entende quem é religioso de verdade, quem entende a doutrina de verdade. E para algumas pessoas, infelizmente, a doutrina não está clara. O diálogo e o discurso é muito bonito, quando a gente fala em continuidade da vida, em passagem e dizendo que aqui é só uma passagem, mas a gente não consegue lidar com isso. E o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo Exu, falou sobre isso, ele disse também, é preciso viver o luto e a gente precisa respeitar cada um no seu tempo. Mas o bandista precisa entender de uma vez por todas que o dia de finados é só uma data que não tem ligação com a nossa doutrina, a não ser caso para as casas que aproveitam para fazer o culto ao Obaluayê. Tá bom? Vou pedir então para você agora, deixa aqui os comentários, como você faz na tua doutrina, lembrando, seja respeitoso, que também vamos lhe respeitar aqui. E resumidamente é isso, resumidamente é isso. O que faz a diferença de uma vela acesa num restaurante, num bar ou numa casa sem luz, é a intenção, é a maneira que é focada, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, não esquece de deixar o comentário aqui, que eu quero saber mais como que tu lida com essa questão do dia de finados ou de acender uma vela. E se inscreve aqui no canal. Nós temos plano no Clube de Membros a partir de R$2,99 aqui. É muito fácil de apoiar o nosso trabalho. E apoiando o nosso trabalho no Clube de Membros, você recebe inteiramente de graça o curso Autobenzimento e Cura pela Ancestralidade. Nós temos planos a partir de R$2,99. Seja membro do canal, apoie o nosso trabalho. Doações via Pix, Paypal, valeu demais, aqui na descrição desse vídeo. O Universo é de Olorú, o mundo é de Oxalá, o povo é senhor da guerra. Sou filho de Ogumbeira Mar, sou filho de Ogumbeira Mar, sou filho de Ogumbeira Mar. Batacorê Ogum, Ogumie meu padrinho.